Isso aí galera, aqui na região do Gulangue Tá um pouco escura a imagem aí, mas... Na verdade eu acho que é o Gulangue, Cristo Rei, Jardim Social, nem que emenda tudo. E aí, o Gulangue é o T-Rex. A CIDADE NO BRASIL 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 a chuva é curitela o calor e o sol que fez hoje era esperada essa chuva vai ficar muito boa também o embaçal a a a a ... ... ... ... ... ... ... ... Vamos pegar a minha virgem, a RR116, para a nossa esquerda, é um pouco mais brossa. Vamos pegar a minha virgem, a RR116, para a nossa esquerda, é um pouco mais brossa. É a região do bairro Cristo Rei. Agora está generosa. Também pega para quem vai para a BR277. Não sei como é que fica meio escuro aí depois ou não. Então os horários do sol, nos dias mais bonitos, fazemos os vídeos mais nítidos em margem. Aqui tem o semáforo ali debaixo do viaduto. A quantidade de carro também, o caminhão também, esse horário é bem grande. Acaba contribuindo para o trânsito dar umas travadas. Agora é 19h19, às sete horas da noite. A gente tem um viagem. E aqui na frente ali é o viaduto da Avenida das Torres. Faz sentido o aeroporto. Faz sentido a rodoviária de Curitiba. rodo ferroviária de Curitiba. Esse horário tem muita gente atravessando ali. O pessoal aperta para fechar o sinal para atravessar. Acaba meio que dando uma contribuída também para o trânsito ficar mais lento aí. Faz parte, né? Tá rodando dentro da cidade. Os pedestres precisam se deslocar também. Faz parte. Faz parte. Faz parte. O trabalho é manual. O trabalho é incessante. Os baldes com lama vêm saindo um a um, e passando de mão em mão. Para liberar espaço para o trabalho do Corpo de Bombeiros. Mas quem tira a lama, são os moradores, voluntários, Esse prédio do lado direito ali é a PRF desse rodoviário federal A minha indicação de que pelo menos três vítimas poderiam estar superadas aqui, mas nada foi encontrado Uma análise mostra que a avalanche de lã e pedras que desceu cerca de 120 metros a costa fez uma curva neste ponto E pode ter levado essas vítimas ali para baixo, como o trabalho é realizado neste momento No meio da tarde, os primeiros conflitos foram retirados da área para que a cadela Cleão pudesse tentar indicar a socialização Filmar ali até a Marechal Floriano Peixoto Não fica um vídeo tão longo e também não fica tão cansativo Por tarde e noite então fica meio escuro, mais que tenha iluminação dos postes da rua aí Dos primeiros passos são no meio da imprensação, mas os grandes fãs dos desaparecidos Não é um salário da rua que tem um evento de massa Essa é a sua mensagem que tem que estar em casa Mas o que as pessoas devem conseguir que o pé tenha um bocadinho Não fica igual asterreich, mas o que ele tem no meio da rua Isso é o que já está no meio da palestra A nossa pública que produzir o público Não fica meio escuro, mas o que vai estar no meio da palestra São as pessoas que desejando que o público Não fica no meio da palestra E aqui no meio da palestra Já são quase quarenta horas de buscas Cães farejadores ajudam os bombeiros Trabalhos para localizar um casal de irmãos Desaparecidos em São Vicente O bombeiro que saiu de casa Antipemporal foram ferrados pela lã A cidade de visitação Colégio de Dianinha Até o sol apareceu E ajudou a dar esperança E encontrar sobreviventes O bombeiro e profissionais da defesa civil Proporam por cinco pessoas de uma família Todos moravam na mesma casa E foi solterada quando parte do povo Cedeu com as chuvas da madrugada de ontem Amigos e parentes acompanham as buscas O que mais se percebe no trabalho de recado? O que mais se percebe no trabalho de recado? O que mais se percebe no trabalho de recado? Ano passado teve um dia que lá na frente Alargou tudo Deu uma chuva muito forte Não tinha para onde a água correr Mas de tanta água Mais de cem milímetros de chuva Alargou tudo Não passava nem caminhão Nem ônibus Tem um volume grande de chuva aqui de dia Mas também dá saudade de casa A Itália, que já registra 107 mortes contra o coronavírus, anunciou hoje o fechamento de todas as escolas e universidades do país, até 15 de março. O Banco-Uni prevê um crescimento menor da economia global este ano, com conta da epidemia. O coronavírus avançou na rede do país durante a Itália. Duz semanas, a pausa de edificação tem um caso para o país que tem em suas originais. Essa aqui vai ser a estação Tubo, da PUC, a Universidade, a Pontifícia Universidade Católica. PUC-Paraná. PUC-Paraná. A frente aqui é o viaduto da Marechal Floriano, na direita vai sentido a estação, na esquerda Tem sentido um boqueirão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL